Sofrência Romantismo Um show comovente, tocante e dramático Você vai recair E será condenado Quero ser condenado Condenado a viver o show da sua vida Unha pintada O gostosinho Vamos falar de amor salvador Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite diminui uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Com minha cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite diminui uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai Deixa salvador, deixa Você vai recair E não adianta superar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu peito Aê, gente, obrigado pelo carinho, viu? Mais uma vez de volta a Salvador Hoje é de copão na mão pra virar o copo, viu? O repertório tá bem apaixonado pra vocês Vamo-se embora, nego! Chama a música que o povo tá apaixonado Vem! Bora falar de amor? Arroja! Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vem com medo que o fim nem passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo mole Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o coração Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Arroja! Em amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega 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 chamando pelo mole Quem chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não Canta, canta minha Bahia! Canta, canta minha Bahia! Apesar de não te comover Apesar de não te comover Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não te comover Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Apesar de não te comando Apesar de não te comando Apesar de não te comando Nos te comando Volto já Volto já, gente Chama! Se não acha Que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim A sua grande novidade Vai casar Que eu tô feliz De verdade Mas espere aí Tá ligando Pra mim por quê Entendi que é fazer o amor Pra despedida Olha Eu não era bom assim Em português Mas o bom do final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo O pincel amor Vai torcendo Pra eu não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho Acho Que é por você Que é por você desligar Entendi que eu Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim Eu não era bom assim em português Mas o bom do final Eu sei direitinho Eu sei direitinho Quando eu tirei Deixa Salvador cantar Eu sei direitinho A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo O pincel amor Vai torcendo Pra eu não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é por você desligar Então vai que amanhã Eu apareça por lá É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema, sem usar a naiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo o dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não querer esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo o dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe Você sabe prender uma boca Sem usar o gema, sem usar a naiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bora Salvador É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo o dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui na rua vítima Dessa mulher safada De quanto e no dia ela não é Mas é primária Alô polícia Alô polícia Vende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Vende essa bandida Alô polícia Vende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Bora! É de copão na mão Vira esse copão rapá E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De quanto e no dia ela não é Mas é primária Deixa, deixa Vende essa mulher Vende essa mulher Que acabou com a minha vida Oh seu polícia Alô polícia Vende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Deixa não Deixa não, viu? Qual é? Quase que foi uma foto bem boa aí, viu? Chego já, chego já Repertório bem apaixonado É dizer que eu ando bem melhor depois que terminei Quando o mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei É engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Diga! Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você E aí E aí E aí É engraçado É engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim Mas cadê você Mas cadê você pra me aplaudir? Deixa! Deixa! Se todo mundo viu Viu pra mim Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar Por mim Olha ela aí 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 Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Menos você Aí, pego já, pego já Parece que cê sente de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta A saudade que me acerta e deixa a minha raiva certa Cê sabe que eu sou capaz e a falta que faz E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranho pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta quando o seu dedo aperta A palavra que me acerta e deixa a minha raiva certa Cê sabe que eu sou incapaz e a falta É que vale a pena, vale a pena, vale a cama, vale o risco E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco O que é um arranho pra quem já tá fudido O que é um arranho pra quem já tá fudido E já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outra boca Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Pra namorar Pra namorar, pra namorar, gente Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando Bola salvador, vem Beija outra boca Depois que termina É fácil demais É, quem gosta faz Pode namorar e postar pra tentar Tira minha paz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Beija outra boca Beija outra boca Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz É, quem gosta faz Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra subir Sei que sou dolo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu voltasse você a abordar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra subir Se quiser, sou dolo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão Deixa, salvador, deixa! Faz o teste de farmácia aí, bebê Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de malvá-se aí, bebê Se depois de ti meu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vir a ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas eu te tô abertando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota a linha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você gosta, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, ai Cê me usa e depois cê vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vir a ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas eu te tô abertando De tanto Ela quebrou De tanto bota a linha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Diz o amor Eu tô precisando é disso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Ai, 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 ai Vamos dar um abraço à galera da escola Como é esse nome aqui? Johnny Walker It's Salvador Produções Pida Produções Abraço ao Rodrigo Soares Juno Dagu de Produções Meu parceiro Léo do Pida Bora, Rodrigo Ô, rapaz, olha aí Rodrigo Soares Vou dar um abraço nesse cabo Certo, 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 certo E aí, homem É isso aí Puxa aí, puxa aí Aê Bora, Simão Dias Boa Bora de música Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar o beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser coordenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar Vem, ó Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança Quero ser coordenado Quero ser coordenado Rocha Quero ser coordenado Rocha E no lugar das algemas E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser coordenado Quero ser coordenado Boa 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 Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto E tenho uma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Por que não quis tentar O que me mata é existir Se você ainda estivesse aqui Se você ainda existisse O que me mata é existir Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo foi diferente, nada tava igual Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Por que não quis tentar E aí O que me mata é existir O que me mata é existir A que me mata é existir Aqui O que me mata é o sim, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sinal altera o final Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o sinal altera o final Volto já, eu volto já, cuidado aí Bora mais uma, apaixonada Se é pra falar de amor, já sabe Que é gostosinho, é o minha pintada Novo de Pino Produções Júnior da Goura Produções É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão de novo não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adquiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Em contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Mori, aqui quem fala é o que tá falando Ela ainda não falou comigo Mas calma E ela já tá aí A minha mão de novo não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adquiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Em contato estranho Te perguntando Canta! Cê já contou pra ele da gente? Cê já contou pra ele da gente? E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Que ela já tá aí Busca nova! Esse enlargado é assim Perfil atualizado Legenda de salvo Larga e começa a sair É só sentar de alto Estátua superada Localização de balotado Em situações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Que mostra que esquecer não esquece antes Olha ela aí, olha E aí, o Leandro pra cá Tá fazendo o que aí? Música 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 Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o ex Deixa baixinho, deixa! Música Mais um som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante No som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela No som do carro No som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Remostra que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Remostra que esqueceu Então esquece antes Pai Chorando bastante Chorando bastante Chegando bastante Se ela não voltar Mudo de interesse por morar no bar Aqui estou sentado nesse bar Com a cabeça quente e do peito o coração Que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Tanto nada vem, tá difícil viver Sou um apaixonado e assom Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Mudo de interesse por morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de interesse por morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Eu sei que a cachaça Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou um apaixonado e a cachaça Não dá mais pra esconder Eu mudo de interesse por morar no bar Eu mudo de interesse por morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de interesse por morar no bar Esse mal de amar Eu sei que a cachaça nunca vai me enganar Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E seu pai te levando E a sua mãe só chora Com o Bernadinho e a anda Levando as alianças Só de olhado eu devo Pressão 18, 8 Se bom, mas se quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com todo errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz para sempre Eu pra sempre tô largado O Bernadinho e a anda Levando as alianças Só de olhado eu devo Pressão 18, 8 Se bom, mas se quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento E esse casamento Era pra ser lá e do seu lado Chama E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento E esse casamento Eu tô de convidado E esse casamento Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz Espaço e meu prazer Largado Eu, largado Será que ainda não percebeu Que o amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pecar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apelo Você não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço te ver de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teu sentimento Esse cara só quer te usar Dá logo baixa nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que o amor como o meu Não se encontra por aí Posso ter os meus efeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apelo Você não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Deixa! Ele faz você gritar de raiva E eu reconheço o seu valor Ele brinca com meus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo baixa nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Ele faz você gritar de raiva E eu te faço te ver de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com meus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo baixa nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Mais um sucesso aí! No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou e amanheceu Porque você acordando do meu lado Foi estranho No calor da branca escapa da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir Vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais de ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Se decida Sou música apaixonada De copão na mão Comigo, baratão, bola, Thiagão Estranho No calor da branca escapa da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Deixa! Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito E o seu coração A sua segunda opção Dói demais O meu ciúme Sume ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu peito E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Se ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Eu não quero dividir seu peito Bora de música Bora de música, bora de música Daqui a pouco tem tia hit Através desse Vem comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me terminar O litério pede de alguém Na noite de ontem fui dificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Dota de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Dota de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana é pouco demais Pra ter me trocado Eu saí prejudicado Bora Através desse Vem comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar O litério pede de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Dota de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Dota de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana é pouco demais Mas pra ter me trocado Eu saí prejudicado Qual jogou de Copa na mão? Bora, nego! Desta casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente No filme de romance Desfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Oh, eu vou falar pro meu amor Eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrido por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente No filme de romance Desfaçadamente Desfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu Deixa, deixa Deixa, deixa Eu vou falar pro meu amor Como eu vou falar pro meu amor E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrido por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão Pra gente derrotar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Deixa Eu já tava bem E aí me beijou E aí me beijou E aí me beijou Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Na câmera, moleque Gosta a câmera Misericórdia Não deu pra esperar Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar Seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De viver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa E fazer Eu já te superei Mas não manda mensagem Outra vez Eu já te superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Bora Eu já te superei Certei Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só Ô meu amor Eu tenho coincidência Ô Eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amar Um pro outro E dá um mal Eu sei que você quer Desistir Mas tenho Opção melhor Deixa só galera Antes de desistir Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes De suprar Eu vejo o meu Não vai embora Assim Um beijo meu Tá de tudo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aplaude mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ela Nunca passa de um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Me usa e joga fora Deixa Para de desistir Chega de ser um dia Se ela não te quer Ela tá fazendo Ela tá fazendo De tapete O seu coração Te ouvir Pra mim Supera Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Ela tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar Não Te ouvir Pra ouvir Supera Te ouvir Pra ouvir Supera 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 Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vem eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo E na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Diga! Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado, no vale lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática é falível Eu vou postar só pra doer em você Chama o meu apaixonado, bora! O repertório atualizado E aí você beberia ou não beberia? Se você visse alguém beijando o seu amor Na sua frente, na sua cara, você vendo tudo A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha E aí Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia? É claro que você beberia Eu não bebi, eu beberia Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não refalar que é pra que sabia Mas que estranho Essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa Beijo Eu só lamento Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em só lamento Pra não se ver que tá com amor São sintomas e carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que me entende Quem olha o que você me fez Jogou meu coração Jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver Depois de chamada Deixa, deixa Quer me amar Meu coração entrou em só lamento Pra não se ver que tá com amor Pra não se ver que tá com amor Pra não se ver que tá com amor Pera aí Gente, infelizmente chegou meu horário, viu? Mais uma? Daqui a pouco tentei hit pra vocês O capa dos hits mais estourados do Brasil hoje Pra continuar essa festa Depois tem Tiago Aquino ainda pra vocês Então a festa de copão na mão só tá começando Mais uma? Mais duas? Eu vou chamar mais duas? Eu vou chamar mais duas? Mais duas? Um? Mais duas? Bora, Léo! Vou descontar na tua cama a raiva que eu tô Aproveitar que você quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar e queira voltar Diga E não me arranha Meu corpo tá solteiro Família, mora, tá? Bote a gama, família Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Que a minha boca foi usada Derme não tem volta Continuada Boa! Comprometido, mais uma Mais uma, mais uma Bora, aquela, bora, aquela gostosa Brinco Achou que ia ficar no escondidinho Botando caia e eu te dando amorzinho E aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brincar Sua cara me choro Não pensou em mim quando estava a cor Não vou ter pena de você E se prepare aí para sofrer Ai, bebê Ai, bebê Não vou ter pena de você Ai, bebê Ai, bebê Agora você vai ter que esquecer Obrigado, Salvador Prenda essa bandida Que ela acabou com a minha vida Eu fui mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Quem nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vez Eu fui mais uma vítima dessa mulher Eu fui mais uma vez Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Brinde essa mulher que acabou com a minha vida Que me afolou um balde cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que Deus abençoe, gente, obrigado pelo carinho Até a próxima, Salvador, amo vocês, obrigado Valeu, maravilha Música